Eu vou cantar, vou cantar pra Deus abençoar, mas sem esquecer de agradecer Eu vou cantar, vou cantar pra Deus abençoar, mas sem esquecer de agradecer Tu pelos meus na fé de Deus, tu pela minha favela, tu não vai achar erro meu, e não tem boi pra quem errar Tu pelos meus na fé de Deus, tu pela minha favela, tu não vai achar erro meu, e não tem boi pra quem errar E lembrar do moleque que jogava bola descalço, hoje elas chamam de chefe, passam nas mesmas, nós trocam por trás E quem bate e esquece, quem apanha sempre vai lembrar do fato, e a quem fortalece pra sempre é nós, não abraça apertar Tu pelos meus na fé de Deus, tu pela minha favela, tu não vai achar erro meu, e não tem boi pra quem errar Tu pelos meus na fé de Deus, tu pela minha favela, tu não vai achar erro meu, e não tem boi pra quem errar Eu vou cantar, vou cantar pra Deus abençoar, mas sem esquecer de agradecer Eu vou cantar, vou cantar pra Deus abençoar, mas sem esquecer de agradecer Tu pelos meus na fé de Deus, tu pela minha favela, tu não vai achar erro meu, e não tem boi pra quem errar E lembrar do moleque que jogava bola descalço, hoje elas chamam de chefe, passam nas mesmas, nós trocam por trás E quem bate e esquece, quem apanha sempre vai lembrar do fato, e a quem fortalece pra sempre é nós, não abraça apertar Tu pelos meus na fé de Deus, tu pela minha favela, tu não vai achar erro meu, e não tem boi pra quem errar Tu pelos meus na fé de Deus, tu pela minha favela, tu não vai achar erro meu, e não tem boi pra quem errar Cheque se lembra meu, e não tem boi pra quem errar E não tem boi pra quem errar A CIDADE NO BRASIL